O que é e o que é clara e salgada Cabe em um molipés ou uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Iquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas e o bispinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E o que me julguei forte, eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o cedurão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto pardo do profeta Vé, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim, não chora Tá bom, falou Não vai pra o grupo, irmão Aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó Vou te falar, tô chapando Ele tá mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor Melhor se corrompeu Repa a perna lá Muita calma, ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lava o rosto nas águas sagradas na pia Nada como um dia Pobre o outro dia Quê? Quê? Se eu ver o seu lado direito Tá balado porque vem Nego é desse jeito Tudo um mau sonho Quase a noite inteira Acordo tenso Tonto e com olheira Na mente Sensação de mágoa e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme, hein, doidão Mil fita acontecendo E cê aí Coração Meio de vinte, ó A fita é o seguinte, ó Na esquerona, no novo, ó Fita de milgão Ontem eu tava ali De cê ver no peão Com truta de mesão Cê tem que conhecer Cê pãs, se liga a ele Vai saber, de repente Ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita Quanto tem que ser ré, Jão Presta atenção Vai vendo Parei pra fumar Um de remédio Os moleque lá Bata, fica nos prédios O que chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo, um patrinho Só, meu fão E os carai Fumaça vai Fumaça bem Enxapou o coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu Mas dois tru De uma mina Num trepa Prata show E o mato Vino guina O pico Cê tá gorró Falou Papá do C Tipo o quê? Esse brau aí É cheio de querer ser Deixei de moscar Me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo Quando vê as quadrada Periferia, nada Só pensa nele mesmo Contado no dinheiro E cês aí no veneno E a cara dele Que tá cada um Seu corre Tudo e pelas verde Os matam Os morre Eu mesmo Seu catáboa Numa hora dessa Vou Me destacar Pro outro lado De pressa Vou Vou pra uma house De boy Depois alugo Vão me chamar Do senhor Novo Fugo Mas pra ele Só a zona Suque a pá Diz que ele Tira Nois Nossa cara É comprar O que ele quiser Nois Quer Vem que tem Porque Eu não trago Pá pra ninguém E eu só registrei Né Merda de lá Os mano Tudo só Viu Nimi Falou Um ar Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ter atenção Das mulher E outros homens Amo minha raça Bruto pela cor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição Puro três Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paula acorda Pensa no futuro Isso é ilusão Os papo preto Não tá nem arrico Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata rum Tem muita gente ruim Ô mãe Não fala assim Por nem tudo O meu amor Pela senhora Já não cabe santurro Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana Fez de mim Um homem Não uma puta Ei você Seja lá Quem for Pra semente Eu não vim Então Sem terror Inimigo invisível Judas encolou Esse grito Eu já nasci Demorou Apenas por Trinta moeda O irmão Gol Rompeu Atire a primeira Era pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá É Quem roubou Humanidade É má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só no Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo Íntimo Lembranças Mas vem Pensamentos bons Vai Me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Ficava por justiça E paz Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye Che Guevara Tupac Bob Marley E o evangélico Martin Luther King Lembrei de o truta Deu falar assim Não joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem desafio E age Visto que morreu por milhões Mas só andou Com apenas doze Um Fraquejou Periferia Corpos vazio E sem ética Alota Os pagode Rumo a cadeira elétrica Eu sei Você sabe O que é frustração São Máquina de fazer vilão Eu penso Mil fita Vou me enlouquecer E um pioio Diz assim Quando me vê Famoso pra carai Durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só modelo Cura E dano Boi Põe Elas pra chupar E manda Andar depois Rasgar as madrugadas Só de mil e cem Se sou eu Pruta Rantei Pra ninguém Se é covinha É o cão Tem esses defeitos O que? Cê tem no não Cresce os ódios De qualquer jeito Cruzar Cê rebenta De repente Vai De pouco quarenta Só querer Tá no pente Se só de pensar Em matar Já matou Prefiro ouvir O pastor Filho meu Não inveja O homem violento E nem siga Nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha De um vencedor Chora agora Que depois Aí Jesus chorou Lágrimas 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 Lágrimas